Olá, na edição desta segunda-feira do TVE Esportes você vai conferir Segundona Gaúcha define os enfrentamentos às quartas de final da competição Aqui no estúdio uma entrevista sobre o desafio Arena do Parque de Vôlei 4x4 misto que será disputado em Canoas e tem ainda os gaúchos da Liga Nacional de Futsal Bom dia, muito bem, vamos abrir o primeiro TVE Esportes desta semana falando da divisão de acesso do futebol gaúcho A fase de grupos chegou ontem ao fim e mais quatro equipes garantiram um lugar nas quartas de final da competição Eram 16 times no início, agora sobraram oito que continuam a sonhar com o acesso para a elite do Campeonato Gaúcho em 2024 A última rodada da fase classificatória da Segundona, disputada na tarde de domingo garantiu mais quatro equipes na etapa de mata-matas No grupo A, que já tinha Monsoon e Brasil de Farrupilha classificados antecipadamente as duas vagas disponíveis ficaram com o União Frederiquense e o Passo Fundo que venceram em confrontos diretos o Gaúcho e o Glória, respectivamente Nesta chave, o Tupi, de Criciumau, foi o despromovido para a terceira divisão No grupo B, Pelotas e Lajadense também comemoraram a classificação na última rodada O time da Zona Sul levou a melhor sobre o líder e, já classificado, Santa Cruz 1x0 foi o placar na boca do lobo Já o Alve Azul se garantiu na próxima fase com um empate por 1x1 na visita ao Grêmio Bagé Nesta chave, caiu o Guarani de Venançoares Vamos ver então como ficou o quadro de confrontos das quartas de final da Série A2 que é o nome oficial da competição Nos jogos de ida, o Pelotas encara em casa o Monsum, time com melhor campanha na fase de classificação A Lajadense pega na Arena Alve Azul o Brasil de Farroupilha O Passo Fundo mede forças com o Santa Cruz no Vermelhão da Serra E o União recebe o Guarani de Bagé em Frederico Westphalen As datas e os horários desses duelos serão divulgados nos próximos dias pela Federação Gaúcha de Futebol Os dois finalistas do campeonato sobem para a principal divisão do futebol aqui do estado Muito bem Bom, a gente está saindo aí do campo da Segundona para as quadras de bitvolley É inverno, mas tem bitvolley Pois é, no próximo sábado ocorre o desafio de bitvolley 4x4 aqui no TVA Esportes A gente vai estar recebendo aí um grande nome do vôlei aqui do Grande do Sul Gert Rotman, que é um dos organizadores desse desafio na Arena do Parque do Vôlei 4x4 Bom dia, tudo bem, Gert? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Que alegria estar aqui para a gente falar desse evento tão importante Que é o desafio da Arena do Parque em Canoas no próximo dia 22 Pois é, é inverno, mas tem vôlei de praia, né? Tem até mesmo porque a gente precisa se esquentar para suportar esse frio terrível que a gente está vivendo Está 7 graus, mais ou menos 8, 9, 10 graus agora Bom, Gert, sobre... Eu falei, a gente falou sobre bitvolley 4x4 Explica para a gente por que 4x4, qual é a diferença, por exemplo, até de uma... Quem vai jogar bitvolley enxerga duas duplas ali e tudo mais Mas por que 4x4? Por que esse nome? Como é que funciona esse desafio? Perfeito, a nossa ideia em fazer esse evento 4x4 é exatamente em poder atingir o maior número possível de público amante do vôleibol E por que na areia? Porque uma modalidade disputada na areia, onde a gente tem, digamos assim, um pouquinho mais de dificuldade No que se refere à corrida, à movimentação, o equilíbrio técnico fica um pouquinho mais próximo entre homens e mulheres Então, com isso, nós conseguimos fazer que homens e mulheres joguem juntos sem, de repente, estar tendo uma possibilidade maior de lesão Então a ideia é realmente a gente atingir todos os tipos de público que gostem de vôleibol No 4x4, na areia, exatamente por ser dentro do Parque Shopping Canoas Um espaço onde homens, mulheres e todos transitam e vão poder estar juntos lá com a gente participando desse grande evento Esse 4x4 seria, então, seriam duas... são duplas com reservas, no caso? Exatamente, exatamente Como a gente organizou, é importante frisar que o Gustavo Endres, campeão olímpico, está junto com a gente nesse evento E a ideia é que tenha sempre em quadra duas moças e dois rapazes Sendo que cada equipe pode ter um atleta reserva que pode ainda fazer uma substituição ao longo da partida Então a gente conta aí com um número de vagas para o naipe masculino e feminino igual Exatamente para a gente poder proporcionar a todos essa grande experiência E já é a segunda edição Segunda edição Os jogos, eles devem acontecer, eu tenho como sábado Seria no sábado, todo começando a partir de que horas? Existem outras atividades que também acontecerão no meio do... Bom, é um evento diferenciado, né? Por ele estar, então, num espaço de tanto público, né? Onde se acredita em todo o potencial que o esporte tem para socializar, para brincar, para se divertir Nós estaremos ao longo do dia com DJ, animadores de torcida, com uma música de qualidade Então, muito mais do que uma competição de praia, a gente está prevendo fazer lá no Park Shopping Canoas Um evento festivo, né? E só a presença de um campeão olímpico como o Gustavo Endres Para quem é apaixonado pelo voleibol já, já seria o suficiente para se fazer presente, né? Então, início previsto para as 10 horas da manhã, no dia 22 de julho, sábado E a gente acredita que ali, por volta de 16h30, 17h, estaremos encerrando Bom, é necessário, tem pré-requisito, quem tiver interesse é só, gosta de vôlei, quer praticar vôlei Existe, por exemplo, justamente como eu falei, um pré-requisito para poder participar ou não? Como é possível formar as duplas ou o grupo, né? Quatro pessoas? Perfeito, a tua pergunta é ótima agora, porque, assim, às vezes a gente recebe mensagem das pessoas perguntando E a gente ter isso divulgado aqui na TVE, com certeza vai ajudar mais ainda para as pessoas entenderem Todo campeonato esportivo, naturalmente, há algumas pessoas que têm uma bagagem maior no esporte E outras que estão mais num processo de iniciação, né? Então, o que nós estabelecemos para essa competição? A gente não permitirá que atletas federados participem, exatamente para o público em geral Poder ir lá, curtir e ter possibilidade de vitória dos jogos, né? Então, a gente convida aqueles apaixonados pelo vôleibol que gostam de desafios bacanas De estarem presentes lá com a gente Legal, daqui a pouco a gente coloca aí também o número do pessoal para poder ter mais informações As inscrições e tudo mais Bom, além, claro, tem esse desafio do beat vôlei no sábado em Canoas Mas tu também tem um projeto, como tu tem uma negação forte já de longa data com o vôlei Tu também tem um projeto junto às escolas de treinamento, Gert E também, agora, nesse semestre, também está disponibilizando futuramente Um trabalho social junto às escolas Que trabalho é esse que está sendo realizado? Está sendo projetado ainda para esse ano de 2023, Gert? Perfeito O vôlei Gert é uma escola de vôlei privada, né? Nós temos atuação em Canoas, São Leopoldo, Esteio, Salvador do Sul e também Sapucaia E nós realizamos um trabalho agora, nesse pós-pandemia, que ele tem sido muito marcante Não só para as crianças e adolescentes, mas para os pais também Porque a gente consegue fazer com que as crianças, por meio do esporte Possam começar a viver de uma maneira mais lúdica Entendendo o quanto o esporte pode ser uma ferramenta ímpar de desenvolvimento dela Mas também de socialização, daqui a pouco de realização E, a partir disso, nós estamos conseguindo fazer um trabalho significativo de ajuda Principalmente para a saúde física e mental das crianças Porque essas marcas fortes que ficaram no pós-pandemia foram muito grandes Então a gente contribui principalmente para essa criança começar a se divertir Começar a entender como o esporte pode abrir portas E nós estaremos para o segundo semestre com um projeto Onde a gente vai fazer uma arrecadação de alimentos Porque a gente tem essa preocupação social também E a gente quer trazer exatamente dois craques do voleibol brasileiro Para poderem conversar com essas crianças Para que esses craques, os ídolos do esporte O frio, né? O frio Está terrível Esses craques possam estar explicando para as crianças O quanto o esporte pode ser uma ferramenta de transformação Então a gente quer fazer o quê? A gente já está em negociação, inclusive com o Parque Shopping Canoas Em data ainda a ser definida Onde a gente vai ter um encontro, um bate-papo Com dois nomes grandes do esporte brasileiro Que, a princípio, nós temos já confirmado a participação Do Gustavo Endres e do Gilson Mão de Pilão Dois nomes fortíssimos E a gente quer, por meio disso, fazer com que as crianças Estejam mais próximas deles E, a partir disso, trazerem lições importantes Aprendizagens desse bate-papo com eles Legal Então são algumas dessas transformações que o vôlei pode trazer A prática esportiva traz E também o pessoal pode aprender mais Quem é curioso, quem tem vontade também Sobre o Beach Volley Que vai ter esse desafio 4x4 no próximo sábado Em Canoas, a partir das 10 horas da manhã As inscrições, o pessoal pode me ter Eu tenho o telefone que é o 315-8100 Esse telefone Exatamente esse telefone Para as pessoas poderem ter as informações Que eventualmente achem necessárias Também no Instagram A gente está nas redes sociais seguido Falando sobre esse evento E nós queremos aqui convidar todas as pessoas Convidar também o pessoal da imprensa Eu e o Gustavo Endres E também o Par Shopping Canoas A todos se fazerem presentes Para essa grande festa Nada como a gente fechar o semestre Com um evento desse gabarito E projetando para frente outros tantos eventos Que poderão ser realizados ainda Também lá na Arena do Parque Está ok? Maravilha! Gert Rottmann, muito obrigado Nós que agradecemos esse espaço E a sua atenção, Marcelo Um grande abraço Obrigado, valeu Bom, agora das areias do Beach Volley A gente vai seguir para as quadras Da Liga Nacional de Futsal Na 15ª rodada Os três representantes gaúchos não perderam Mas só quem ganhou aí Subiu na tabela foi a Aço Eva Jogando em casa No ginásio poliesportivo Do Parque do Chimarrão A equipe de Venâncio Aires Sofreu dois gols na etapa inicial E foi para o intervalo Com a derrota parcial A reação da equipe do técnico Fernando Malafaia Foi rápida Com dois minutos do segundo tempo Gus e Cauê Deixaram tudo igual A virada veio com gols de Vadim O segundo de Cauê E Romarinho Com a vitória O time agora tem 19 pontos E ocupa a 14ª colocação No sábado Em Erechim O Atlântico empatou com Joaçaba Em 3x3 Rick e Richard Duas vezes Marcaram para os gaúchos Terceiro colocado na tabela O Galo deixou escapar Uma oportunidade de subir Na classificação E encostar nos líderes Magnus e Joinville Que também empataram suas partidas Quem também empatou Nos seus domínios Foi a ACBF Que ficou no 3x3 Com o Foz de Iguaçu A equipe laranja Saiu perdendo Conseguiu a virada E uma vantagem de 3x1 Mas não segurou a vitória O clube de Carlos Barbosa Manteve a sétima posição Com 23 pontos E a oitava rodada Da Liga Gaúcha de Futsal Iniciou na sexta noite Com o jogo de Guarani E vencendo o Guarani Vencendo o Passo Fundo Futsal A partida foi realizada Em Espumoso No ginásio Guilherme Joaquim Rota Com o apoio do torcedor O time do Guarani Conseguiu vencer Pelo placar de 4x2 O destaque do jogo Foi o Ala Arrap Que marcou duas vezes Para o Guarani E agora divide a artilharia Da competição Com o Matheus Gaúcho Do Passo Fundo Com 11 gols Com o resultado O Guarani está com 13 pontos E ocupa a quarta colocação O Passo Fundo Está logo atrás Em quinto No sábado Ocorreram 4 partidas A Aje de Guaporé Visitou o Lanterna AVF de Vacaria Vitória de 5x0 Para a Aje Os gols do jogo Foram anotados Por Gui duas vezes Érico Dudu E Russo A Aje tem 11 pontos Na oitava posição Em jogo de 11 gols E diante do seu torcedor O Santa Rosa Futsal Conseguiu vencer A ANBF Cresol Por 6x5 Com a vitória O time comandado Por Rafael Melo Ocupa a sexta colocação E o ANBF Está em décimo Na tabela Partida realizada Em Tapera Teve virada Do visitante A Uruguaianense Conquistou a quarta vitória Em sequência No gauchão de futsal Sobre a Iesco Futsal Os gols foram marcados Por Caio Para a Iesco E Dumoura E Jezin Garantiram Três pontos Da AEU A Uruguaianense Está na vice-liderança E a Iesco Ocupa a décima Segunda posição A oitava rodada Teve ainda Dois empates Lagoa Esporte Clube Guarani De Frederico Westphalen Fizeram a partida Com muitas emoções Em Lagoa Vermelha E terminou Com o placar De três a três O Lagoa Na décima quinta Posição da tabela Marcou seus gols Através de Pedrinho Duas vezes E Vini Já o Guarani Na décima Sexta colocação Marcou com Joãozinho Duas vezes E Vitão E em jogo Realizado no domingo Em Lajeado A Alaf Que está na décima Primeira posição Não conseguiu superar O nono colocado Horizontina A partida Acabou empatada Em três a três Vamos ficando por aqui O TV Esportes Volta amanhã Ao meio-dia Até lá Tchau Tchau Tchau